Música No nosso bate-papo empreendedor de hoje, eu estou aqui ao lado da Raquel, nesse lugar maravilhoso, cercado de verde, e hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. Primeiro, sejam bem-vindos ao nosso hotel, ao Grimber do Zelage Hotel. O prazer é todo nosso, obrigada Raquel. Obrigada a vocês. E quero convidá-los aí até o nosso espaço adulto pra contar um pouquinho da nossa história, de onde tudo começou. Vamos sim. Vamos lá. Raquel, conta um pouquinho pra gente como tudo começou, como essa história começou. O hotel foi fundado há 21 anos, inclusive esse mês, estamos fazendo aniversário, e ele foi fundado pelos meus pais, a Regina e o Hélio. E o objetivo inicial de quando eles fizeram a primeira parte do hotel, era fazer do hotel um hotel focado pra treinamento, treinamento de empresas. Então, inicialmente, a ideia foi essa. Só que com o passar do tempo, nós fomos assim, observando que a procura era assim, por famílias com crianças, e o foco acabou mudando. Raquel, me explica uma coisa. Quando você sentiu a necessidade de atrair o público mais familiar, pais com crianças, tios, a família mesmo? Ora, isso foi uma coisa assim, automática, né? Que foi acontecendo, porque a procura começou a ser grande de famílias com crianças. E quem estava na época na administração do hotel e que pegou essa fase foi o meu pai, o senhor Hélio. Então, foi ele que foi sentindo essa necessidade e de fazermos outras coisas, construirmos outras coisas voltado para esse público. Quando você sentiu a necessidade de ir pra frente dos negócios, tomar a frente do negócio? Na verdade, a minha vinda pro hotel foi assim, ao acaso, porque eu sou de uma outra área, sou da área da saúde. E eu acabei vindo porque na época estava saindo um funcionário que trabalhava diretamente com o meu pai. E enquanto não era feita a recolocação, eu comecei a ajudá-lo. E aí eu acabei ficando. Nessa de ajudar, você está até hoje. E nessa de ajudar, estou até hoje. Raquel, a gente conversando, eu notei que você disse que veio da área da saúde, que a sua área era essa. Me diz, que momento que você sentiu a necessidade de buscar entender um pouco mais dessa área administrativa para trazer para dentro do seu negócio? Então, como na área da saúde, a gente na verdade não tem base administrativa nenhuma, diga-se de passagem. Então, quando eu estava aqui, eu sentia essa falta, essa carência de saber mais sobre administração, sobre parte financeira. E foi aí que nós fomos fazer uns cursos, alguns cursos, inclusive não fui só eu. Eu e outras funcionárias, fomos começar a fazer cursos de gestão financeira. E nesses cursos, sempre após esses cursos, tem aquela parte de consultoria. E nessa consultoria, eu fiquei assim encantada, porque eu falei, nossa, era isso que a gente precisava. Era isso que eu precisava entender para levar para o meu negócio e saber como administrar isso. Aí, contratamos uma pessoa, um consultor financeiro, que ficou com a gente aqui durante um bom tempo, um bom período. E aí, eu falei, bom, se tem essa parte financeira, essa consultoria financeira, será que não terão outras consultorias que, de repente, podemos estar aproveitando? E aí, fizemos a consultoria também de marketing. E estamos fazendo, acho que já faz quase dois anos que a gente está com essa consultoria de marketing. Ainda continua com essa consultoria. Continuamos. E agora, estamos começando com uma consultoria de RH. Nossa, bacana. Então, assim, eu estou muito satisfeita com o trabalho do Sebrae. Eu acho o Sebrae sério, porque já tivemos experiências de chamar outros consultores e não tivemos o mesmo resultado que a gente conseguiu e que a gente vê com o Sebrae. Eu gosto muito e aconselho a todo mundo que tem uma empresa e que precisa desse know-how maior consultor o Sebrae. E para quem não sabe, o Hotel Greenbergs, aqui da cidade de Socorro, é um dos cinco melhores mais indicados do TripAdvisor. Raquel, conta para a gente como é estar entre os cinco melhores da cidade. Olha, isso envolve todo um trabalho de todos os meus colaboradores, das minhas gerentes, da estrutura do hotel, da parte de lazer, da parte de recreação, da parte de restaurante, porque aqui nós trabalhamos com o sistema de pensão completa. Então, tudo isso em conjunto, num bom trabalho, leva a esse resultado. E queremos crescer e ter uma nota muito melhor ainda. E vai com a ajuda do Sebrae, tenho certeza que vamos conseguir. Raquel, a gente está chegando aqui em outro ambiente do hotel, nesse restaurante maravilhoso. Me conta um pouquinho, Raquel, desse restaurante, desse ambiente. Conta um pouquinho, fala para a gente um pouquinho daqui. Aqui é o restaurante do Nicó, que fica dentro do Hotel Greenbergs. E eu tenho uma gerente que cuida desse setor aqui para a gente, a nossa querida Marta. E eu gostaria de chamá-la para ela contar um pouco mais do restaurante. Marta, vem aqui fazer a apresentação para a gente. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, tudo bem. Marta, como é trabalhar aqui? Conta um pouquinho da sua trajetória, das suas funções aqui para a gente. Bom, eu estou aqui no hotel cerca de 13 anos, na área aqui do restaurante, por volta de uns 5. E assim, é com grande satisfação, porque eu gosto de lidar com pessoas, né? Foi uma área que eu me identifiquei. E eu acredito que por conta dessa dedicação ao longo desses anos, entendeu? Que hoje eu estou na área que eu estou. Você tinha comentado comigo essa parte da gastronomia, que vocês também atendem não só os hóspedes daqui. Fala um pouquinho para a gente como é atingir um público que não está hospedado no hotel. Isso mesmo. Então, o restaurante, ele atende não somente os hóspedes que ficam hospedados dentro do hotel. Ele é aberto ao público para qualquer tipo de refeição, café da manhã, o almoço e o jantar. E por volta de uns 3 anos, a gente também colocou os nossos festivais gastronômicos. Então, é um grande diferencial do hotel e do restaurante esses festivais. Raquel, conta para a gente o que a Marta representa para você. A Marta? A Marta é o nosso braço direito aqui no restaurante. Eu sou muito grata e sou muito feliz em trabalhar aqui. Raquel, seu restaurante é maravilhoso. E eu estou encantada com esse hotel. Gente, é uma área de muito verde, um ambiente aconchegante, os profissionais super acolhedores e receptivos. Raquel, fala um pouquinho. A gente está andando aqui e está indo para uma outra área. Para que hora é essa que a gente vai agora? Agora nós vamos para a área administrativa e lá eu tenho uma funcionária, uma gerente, a nossa querida Palmeira. Ela tem mais tempo de hotel, inclusive, do que eu. Nossa! Ela está desde a época da gestão do meu pai e é também meu braço direito. E aqui está ela, a Palmeira. Palmeira, é um prazer conhecer você. Agora eu queria ouvir de você. Conta um pouquinho como é trabalhar aqui no hotel. Eu estou aqui no hotel há 18 anos. Eu comecei com o Sr. Hélio, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração e carinho, que foi quem me ensinou e que acabou fazendo eu apaixonar pela hotelaria. Hoje eu sou gerente de vendas e eu tenho toda a minha equipe. E que a gente tem um grande carinho ali, a admiração e está recebendo os hóspedes. O foco é com cuidado no atendimento, todos os experienciais que nós temos, para como a pessoa chegar e se sentir bem. Como aqui é uma extensão da casa dela. A gente faz de tudo para a pessoa sentir toda aquela expectativa que ela teve do período da viagem, a programação da viagem. Ela chegar aqui, isso é tudo do jeito dela, um pouquinho melhor. Ela sair satisfeita, estar retornando e estar indicando para novos clientes. Raquel, como é ouvir de uma funcionária que está há tanto tempo aqui com vocês no hotel, todo esse carinho, essa admiração? Porque na verdade a Palmeira está aqui bem antes de você. Como é isso? Então, isso são 18 anos de dedicação, né? Ela começou na época da gestão do meu pai. Então, a gente tem todo um carinho especial por ela. Isso não só eu, como os meus pais também, tem um carinho muito especial por ela. E é um carinho que passa do limite patrão e colaborador. A gente acaba se envolvendo mais do que dessa relação. Então, é muito gratificante. Palmeira, foi um prazer te conhecer e eu acho que também para você é uma honra ouvir um elogio desse, da sua patroa, que acaba sendo mais que uma amiga também. Sim, eu fico muito feliz. Para mim é um prazer trabalhar no hotel. Eu adoro, é uma coisa que eu amo de paixão. Vale a pena acordar todos os dias e vir para trabalhar no hotel. Vale a pena. Raquel, eu queria agradecer você por ter nos recebido nesse lugar maravilhoso. Eu senti uma paz, uma tranquilidade. Desejo sucesso para você. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os empreendedores que estão aí nessa jornada na luta ao sucesso também. Agradeço você estar aqui com o seu pessoal. E a mensagem que eu tenho para dizer para o pessoal aí que está na batalha é que busque orientação. Eu posso dizer isso porque eu uso a orientação do Sebrae. Então, busque a orientação do Sebrae para fazer com planejamento. Você fazendo o seu trabalho e fazendo a sua empresa dentro de um planejamento, você tem tudo para ter sucesso. Raquel, mais uma vez eu te agradeço. E muito, muito mais sucesso. Pessoal, e por aqui a gente encerra mais um bate-papo empreendedor. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Muito obrigada. 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 Obrigada.